Fora Guerrinha do Youtube, aqui é GoddraGame e hoje vamos fazer mais um vídeo Preciso dar alguns avisos, tem que ouvir os avisos senão eu vou ficar muito triste, eu vou ficar assim Essa é a minha cara de triste Como é que eu consigo falar assim? Ah, pronto Bom, primeira vez é que eu mudei de gravador Eu consigo fazer isso com o meu novo gravador Eu sei que vocês conseguem fazer no seu, mas eu consigo fazer isso Oi gente, você vai destruir eu? Não! Volto Bom, um fã do meu canal, um GoddraGamer Já quem é inscrito no meu canal sabe que são GoddraGamers Você e um cara disse bem assim, um fã meu Disse para eu fazer eu lutando contra ele E ele é o Shin Godzilla Terceiro aviso Eu quero que vocês comentem no meu vídeo Podem comentar quantas vezes quiserem Pode mandar sugestão de vídeo, pode mandar Pode mandar Alguma dúvida sobre eu GoddraGamer que eu respondo Caraca, 21 GoddraGamers Conversando comigo Nossa É que eu pensei Porra, ninguém Ninguém fica interagindo comigo E... Quarta vez e último Vai ter muita reviravolta nessa batalha E vai ter o Shin Godzilla Vai ter... O Mecha Kodzilla Porra Por que você disse isso? Não sei Ah, eu vou te matar Eu vou te matar Ah, eu tô falando comigo mesmo Ou não Bora... E chega de enrolação, gente E bora logo pro vídeo Eita, eita Vem, vou estar surpresa Atirem nele Atirem nele Atirem nele Atirem nele Ô, gente Que vocês tiverem ouvido este vídeo Que a minha voz dos primeiros A vídeo estiver um pouco Estiver bugada É que... Acabei de ver que... Ficou bugada, tá, gente? Desculpa aí que vocês não ouviram Ah, fugindo daqui Fugindo daqui Fujar daqui Dispoíram o nosso helicóptero Todo mundo vai embora Vão embora Vão embora Ficou bugada, tá, gente? Ficou bugada, tá Ficou bugada, tá Ficou bugada, tá Um, dois, três, vai! Batalha! O Godzilla foi ferido! Godzilla Gamer! Isso parece o Mechagodzilla! Ele vai virar, parece que vai virar o Mechagodzilla! Ele vai virar! Pá! Tananã, tananã, tananã! Isso! Morde mesmo ele! Godzilla! Mechagodzilla tá mordendo ele! É! Bora ver essa batalha! Tananã, tananã! Hum, 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 hum! Psss! 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 Tã, tan, tan! Sim, Godzilla! Na verdade, o Sim, Godzilla! Pá do nosso canal, Godzilla Gamer, tá destruindo uma parte do Mechagodzilla! Tananã, nananã! Hum, hum! Parece que agora ele vai ser ativado! Hum, hum! Tananã, tananã! Tá pegando fogo tudo! Tananã! Rabadá! 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 Rabadá do Mechagodzilla! Tananã! Tananã! Pai o atômico do Mechagodzilla! Tananã! O Shin Godzilla tá sangrando! Tananã! 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 Vou jogar raio atômico Parece que ele vai ganhar Vai explodir o Xinguizu Parece que o Xinguizu ganhou do Mechagodzilla Será que ele vai dar conta de um artes de uma pessoa, é só você ver que o nome começa com o Godzilla Eu sou o Godzilla Gamer e você mexeu comigo Um, dois, três, vai Toma, toma O meu raio atômico A arrabada O Godi, o Xinguizu vai derrubar o Godzilla Gamer Para saber mesmo, o Xinguizu que eu estou falando é o meu amigo, o fã do canal Ele assiste nossos vídeos Então por isso que eu estou fazendo ele lutando contra mim Ok? O Xinguizu que roubou ele Hã? Ele está me ajudando Mechagodzilla 2 Calda do gogogo Toma xingodzilla O godzilla game se agachou Toma xingodzilla Tem que aprender Na vida de meu fã né O meu fã pediu a sua batalha Então ta ai sua batalha O godzilla gamer vai jogar raio atômico nele Duma raio atômico Tananã 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 O godzilla gamer vai jogar raio atômico nele Teste 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 Obrigado.